e você que está estagnado na sua carreira está ansiando por novos desafios você talvez está pensando em mudar de carreira e não sabe para onde começar então esse vídeo é para você e o que esperar dessa nova mentoria nós vamos te ensinar a ser um planejador financeiro te ajudar a criar estratégias que vai te ensinar a como vencer o medo dessa nova transição de uma nova carreira e para quem é este vídeo para você que está insatisfeito na sua carreira atual talvez você é um imigrante mudou para os estados unidos e precisa se reinventar porque a carreira que você tinha no brasil você não pode atuar aqui este vídeo é pra você nós temos um time especializado com vários anos de experiência e ajudamos centenas e centenas de pessoas a fazer essa transição de planejador financeiro agora o nosso compromisso é com você queremos abraçar essa causa e aproveitar e te ajudar a ter sucesso nessa nova etapa da sua vida não deixe sua felicidade profissional para depois abraça mudança descubra seu propósito alcance sucesso para você participar da nossa mentoria você precisa clicar no link aqui abaixo e outra coisa não precisa compartilhe esse vídeo compartilhe seus amigos seus colegas pessoas que procuram uma mudança profissional lembrando que como se trata de uma carreira profissional nos Estados Unidos precisa sim que autorização de trabalho te vejo na próxima mentoria